O novo controlador lógico programável de conta SRE Plus é uma poderosa versão de conforto da inovadora série de depressores Green Deck. No modo manual, a potência do ventilador é ajustada por meio de uma tela sensível ao toque. Além do valor da potência em porcentagem, os valores medidos da pressão negativa na área de saneamento, o fluxo volumétrico e a pressão absoluta depois da filtração são exibidos no visor. No modo automático, a pressão negativa ajustada para a área de saneamento é exibida em pasqual no visor. A pressão negativa é medida entre a área de saneamento e um ponto de referência externo. O valor ajustado é mantido pela regulação contínua da velocidade do ventilador elétrico. Uma simulação de vazamento gera imediatamente um aumento na velocidade de rotação para que o valor ajustado seja rapidamente alcançado. Se a pressão negativa pré-determinada não alcança um desempenho de 100%, por exemplo, devido a grandes vazamentos na área de saneamento, o equipamento emite um alarme sonoro e visual. No modo automático, o fluxo volumétrico ajustado é exibido no visor. Neste caso, o equipamento mantém, através de uma rotação contínua, o valor constante necessário. No entanto, se o valor da pressão negativa ajustado anteriormente for ultrapassado, novamente um alarme sonoro e visual é emitido. Outra característica do controlador SRE Plus é o sistema de monitorização de filtro integrado. Um sensor monitora e registra continuamente a concentração de partículas no ar de saída, por exemplo, em caso de um filtro estar com defeito. Neste caso, mais uma vez um alarme sonoro e visual é acionado. Para efeitos de comparação, demonstramos agora um filtro intacto, por onde passam partículas adicionais emitidas por um gerador. Um contador de partículas da laser confirma a função de monitorização do filtro. Além disso, o controlador de conta SRE Plus também pode ser combinado com o modo stand-by. Depois da identificação de um valor mínimo de pressão negativa e um atraso, o equipamento em modo stand-by é acionado. O equipamento da parte inferior funciona agora em modo normal, enquanto o superior está desligado em modo stand-by, no qual a pressão negativa é medida constantemente. Caso a pressão negativa reduza repentinamente, abaixo do valor mínimo programado, o depressor da parte superior, em stand-by, iniciará automaticamente após o tempo de atraso pré-definido, para atingir o valor necessário novamente. Caso seja necessário a troca do filtro, esta será mostrada diretamente no visor. E mesmo se o filtro EPA for acidentalmente esquecido por completo, também será mostrada. Um contador de horas de funcionamento está integrado e a escolha do idioma do visor também é possível. Outro destaque é a possibilidade de conectar vários equipamentos em caso de um grande projeto, monitorizando e controlando de forma centralizada. Os detalhes serão apresentados em um vídeo separado. Sinta-se à vontade para contatar um especialista da DECONTA. Teremos o prazer de fornecê-lhe mais informações. DECONTA.